No Brasil nós estamos construindo e reformando e atualizando e modernizando as estruturas partidárias, o manifesto, o programa que serão aprovados, se Deus quiser, entre 28 e 30 de abril próximo, quando espero ver muitos companheiros do Amapá presentes e contribuindo com essa mudança fundamental, com este novo programa do nosso partido que haverá de orientar os socialistas brasileiros pelas próximas décadas. Não trata-se de uma mudança qualquer, não trata-se de uma mudança superficial, não trata-se de uma mudança feita em gabinetes, senão uma mudança escrita por milhares de mãos de companheiros e companheiras de todas as idades, jovens, velhos, homens de bem que estão espalhados pelo país inteiro a construir um partido que será a maior força de transformação social, política e econômica do nosso país. E para isso é importante e é fundamental que todos tenham e sintam que são donos do nosso partido. O nosso partido não é liderança, o nosso partido não é do presidente, o nosso partido não é do secretário, o nosso partido não é apenas dos parlamentares, mas é de todos eles também, mas é de cada um de vocês, de cada um de vocês que está aqui com a sua militância, com a sua convicção, nos princípios que regem, disciplinam e orientam a nossa vida. Porque quando optamos pelo partido socialista, como você fez hoje, Piedade, nós estamos fazendo ao mesmo tempo uma opção partidária e uma opção de vida. Porque nós estamos empunhando uma bandeira que não é apenas brasileira, é universal, que é a bandeira que para mudar o Brasil, para mudar o Amapá, mas é para mudar o mundo. Nós acreditamos no mundo melhor, nós acreditamos no mundo sem preconceito, nem racial, nem sexual, nem de qualquer natureza. Nós acreditamos que o mundo pode ser melhor, porque todas as pessoas precisam ser encaradas apenas como seres humanos. Não importa a cor, não importa o sexo, não importa a condição social, não importa se é rico ou se é pobre, ela é apenas um ser humano e como tal deve ser encarado. E é esse o partido que nós queremos construir, que as pessoas tenham convicção, como vocês estão demonstrando aqui, que as pessoas acreditem que é possível, que as pessoas esperem como as minorias abrahâmicas, que esperaram contra toda esperança, mas venceram. Então nós também vamos vencer. Muitos, para que nós chegássemos de onde estamos, para que tenhamos um partido socialista, muitos pagaram com as suas vidas, porque antigamente nem todo mundo podia participar de um partido político. Há muito tempo não se podia construir um partido socialista, mas foi a luta dos trabalhadores, foi a luta do povo, foi a luta de pessoas simples, foi a luta de pessoas negras contra o preconceito social, foi a luta de pessoas LGBTs, foi a luta de pessoas de toda a natureza, que nos levou a poder ter hoje um instrumento importante como partido socialista brasileiro. Aqui no Amapá, já temos muitos exemplos, muitas coisas positivas, mas ainda está por fazer muito mais coisas. Os desafios ainda são muito maiores do que as realizações já feitas, e é uma renovação de geração que vemos acontecer aqui hoje, na pessoa da companheira Piedade Videiras, que será a próxima governadora do Amapá. Essa próxima geração, há de dar o exemplo e seguir o exemplo daqueles que já estão mais maduros, como eu e como o Capi, e alguns poucos que estão aqui na mesa, mas nós somos os mais velhos e a Janete também, porque nós temos muito orgulho de que o partido tenha juventude, tenha lideranças jovens, tenha lideranças capazes, e que nós estamos formando uma militância que será capaz de dar continuidade à nossa luta. Isto é fundamental, isto é indispensável, isto nos deixa alegres, isto nos deixa felizes, e eu saio daqui hoje muito feliz, muito alegre, muito entusiasmado, muito energizado, porque vocês, cada um que eu estou vendo aqui, transmitiram isso para mim. Muito obrigado, um abraço no coração, um beijo no coração, e até a outra oportunidade. Felicidades, que Deus proteja todos vocês. Abraço, companheiros. E no país inteiro, e viva o Partido Socialista Brasileiro, de norte a sul, e no país inteiro, e viva o Partido Socialista Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro.